E o governo de São Paulo reduziu o horário de funcionamento de bares e ampliou o período para lojas e shoppings como medida para conter o avanço de casos de coronavírus no estado. O repórter Giovanni César está na Vila Madalena, o bairro boêmio da capital paulista. Boa noite, Giovanni. As pessoas estão respeitando essas normas por aí? Boa noite, Marcelo. Olha, as pessoas estão ou respeitam ou elas vão sentir a força da fiscalização. Você está vendo ali aquele pessoal de laranja, são os fiscais da prefeitura. Do outro lado da rua tem algumas viaturas da polícia militar, eles estão aqui atuando de maneira muito intensa desde o início da noite, porque é o seguinte, segundo o Centro de Contingência contra o Coronavírus, os eventos noturnos e bares formam o ambiente mais propício para uma contaminação. Então, as regras ficaram assim, os bares podem abrir até as 8 horas da noite, os restaurantes podem abrir até as 10 horas da noite, mas só podem vender bebidas alcoólicas até as 8 horas da noite. Isso acontece também com as chamadas lojas de conveniência, também só podem vender bebidas até as 8 horas da noite e abrir até as 10 horas da noite. Já em relação ao comércio, principalmente shoppings, a situação é exatamente o inverso disso. Os shoppings que antes eram permitidas as aberturas durante um período de até 10 horas, agora eles podem abrir por até 12 horas. Inclusive, as lojas comerciais também, para evitar aglomerações. E aí